Mãe, a gente ficou zerada aí, não tem nada, sinceramente, caralho, barulho. Meu Deus do céu, olha aqui, mãe. Aí, mãe, ó, tem nada aqui em casa pra fazer de comida. Olha nos armários. Eu já olhei, mãe, só tinha na dentro, sabe quem? Vioreta, ratazana. Nossa senhora, olha, mãe. Já vi que o alimento hoje vai ser espiritual, né? Vai, não sei o que vai se comer, porque eu peguei o meu dinheiro inteiro, que eu tinha juntado pra pagar as contas e dei lá pro Pará, por causa de dívida de Moacir. Mãe, o Moacir tá jurado de morte. Claro, a morte já jurou ele faz tempo, só não mandou bem cá. Mentira. Ô, gente, eu revirei o puxadinho da marraia com a sonária, não encontrei comida nenhuma lá. Nem vai achar, né, Maico? Quer de quer de só pede comida por pelo aplicativo? É verdade. Ei, mãe, faz um cartão de crédito e pede comida pelo aplicativo também. Mas não vai ter cartão de crédito. Se eu tô mais suja que a Bahia de Guanabara, o Rio de Janeiro ia ter junto. Mãe, é maneiro um pouco. Pede atenção, eu tô na Sorussal. Fala. Vamos virar vegano, quer de que a gente comece a comer capim. Só evita comer na rua, tá, amor? Car de quê? O Ibama pode passar a pensar que é uma mula querer te levar. Ai, que desgraçadinho, Maico. Boleto, multa, carteirinha do Clube do Flamengo. Sapa Clube, aqui, ó. Marraia, marraia. É o quê? Chegou meu cartão de crédito! Aqui, ó, meu cartãozinho chegou! Olha aqui, filha, cartão de crédito, hein? Meu Deus do céu. Olha, tu sabe, né? O quê? Que um dia eu pedi adeus, falei, nossa, que eu tenho uma filha maravilhosa, veio você. Um dia eu pedi pra Deus uma mãe e veio despesa. Isso aqui é pra eu usar com a minha esposa, minha pepecoa. Marraia! Olha pra cara da Brit com fome. Vocês vão me dar o quê em troca? Eu já não te dei a benção do nascimento. A benção de ser pobre, meu irmão? Marraia! Ai, por amor de Deus, Marraia! Para de fazer essa cara aí, Brit, para, para. E a mesma cara que eu faço lá no sinal pra pedir as coisas pros outros? Por isso que a gente não tá ganhando quase nada, né? É ruim, tá bom! Pensei dar uma mudada, né? Tá bom, tá bom, tá bom. É só pro rango? É, só, só. Até parece que eu sou uma mulher materialista, até parece só o rango mesmo, tá? Eu sou honesto, tá? E quem não concordar fica sem comer, pô. Não, eu tô concordando com tudo. Então vem cá que eu vou te passar a ceia. Escuta, na hora. Presta atenção que é complicado. Ah, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se tu passar isso pra alguém, eu vou saber que foi você. Tá bom. Mas quem falou... Ai, sapatão não tem criatividade, né? Prateia, tracarela. Ai, sapat... Não, tem... Queria... Tive... Da... Vai, Marraia, vai, vai. Não, não cai não, pô. Meu Deus! Vocês querem quebrar toda a decoração? Ela tá maluca. Olha aqui, ó. Nossa. Sem sacanagem. Eu acho ela muito sem criatividade. É verdade. Eu ia ser... Lacradora. Lacradora. Que a gente fala no nosso quê? Meu Deus do céu. Qual seria a senha, mami? Ai, não sei. Eu já ia colocar logo assim. 69, frango assado, F maiúsculo. Maneiro, ó. Maneiro. Mãe, sabe o que eu pensei? Não. Vem cá, querido. Eu quero te falar. Ah, só dar uma foto, tá. É. Tem como a gente comprar um secador de cabelo pra mim nesse cartão? E pra mim eu queria um cerurá que desse zap pros outros assim. O meu só tem ranterninha. Vem, amor. Desculpa que é minha mãe. Bate-lo na porta aí. Ela levou o meu copo, tá? Ai, desce. Que ela pegada nesse copo, velho. Isso mesmo é meu. Eu copiei com o meu dinheiro. Ai, vai querer levar? Ah, vai pra porra. Tomara que seja comida, menina. Cadê que eu tô com uma fome tão grande, tão grande, que eu acho que se eu não comer, eu desmaio. Agora se tu comer também, teu corpo explode. Ai, mãe. Borda. Vem, gente. Não é o Rango, não. É o Frávio. É o Frávio. Salivei. Desculpa eu bater com força aí, mas eu queria falar uma parada muito urgente, sabe? Frávio, pra mim você pode entrar sem bater, sabe? É. E pra mim, se for tapa de amor, pode bater com força. Então, dona Graça, é que aconteceu uma coisa que me deixou um pouco pra baixo hoje, sabe? Não, pelo amor de Deus. Já bate no mocinho pra baixo. Você tem que ficar pra cima. É que eu tentei fazer umas compras aí, só que meu nome tá sujo. Ih, heracha, garoto. Bobade. Menina, aqui na comunidade isso é muito comum. Tem mais gente na de empreite que cachorro virarata na rua. É, eu tinha que trocar a minha roupa, sabe? Comprar roupa nova. Eu vou te emprestar o cartão da mamãe. Tá, o meu cartão, pode pegar. Ela faz umas comprinhas pra tu. Ô, mãe, é isso mesmo que eu tô escutando? Se tu não é surda, é. A gente é teu filho, mãe. Você nunca investe na gente, poxa. Porque eu invisto em você ser no ultra-rendimento. De mim, por favor. Olha aqui, pera o cartão. Eu tenho um site, é um site bom, que você pode pedir já as roupas, eles te entregam na tua residência. Coisa pouca, tá? Aham, tranquilo. Pega aí as coisinhas. Seis bermudas de surfista. Seis, ok. Obrigado. É, pega um shortinho. Shortinho? Só não pega a cueca, que eu guardo as coisinhas soltas. Eu vou dar uma palma pra ela. Eu me midei todinho. Obrigado, Nona Graça. De nada, viu? Gigorô? Seu gigorôzinho de merda. Rapaz aqui, seu gigolô. É um gigorôzinho de merda. Seu gigolôzinho de merda. Seu gigolôzinho. Mãezinha. E eu, mãezinha, não vou ganhar nenhum look novo. Olha, eu conheço um site de moda incrível, que tem ótimo custo. Temos caneta, temos papel. Temos tecido, Daniel Azulay. Olha, eu vou falar, você não é uma mãe, viu, querida? Você é um monstro. Tu não está falando com o Tatiano Boquinha Leve. Você não está falando com o Marcinho. É coisa pequena. E você não está falando com o Marquinhos. Senta fácil, hein? Fofo. É isso que eu tenho pra dizer. Tá bom? Eu vou ligar aqui só rapidinho pro lugar. Que eu quero fazer logo uns pedidos. Logo pra já entregar um monte de coisa no cartão. Nossa. Você tá pedindo um número aqui. Ligar promoções. Alô. Oi, tudo bom? Tudo bem. Eu queria um, é, fra... Hã? É, cozimento sem óleo. Eu queria uma cafeteira aerodinômica no toque da voz. Você pede café no toque da voz. É expresso. Ô mãe, a gente não temo esse dinheiro todo. Brits, a gente não tem é dinheiro. Ah, tá fechando. Então tá, é crédito. Crédito. Tá ok parcelado. Mãe, pelo amor de Deus, a gente vamos ter que trabalhar no sinal mais de 10 anos pra dar conta de pagar essas parceiras. Querida, parceira em 72 vezes, tá bom? Quê? Até a gente pagar a última, amor. A marraia já virou hétero. Duvido. Impossível. Agora, pelo amor de Deus, é a comida. É o ralo. Brits, vai atender que eu vou junto. Eu já tô indo, você não está vendo? Não, eu vou junto e eu tenho a dinâmica do atendimento. Eu vou ficar por aqui mesmo, que eu tô com preguiça. Pois não, querido. Meu Deus. Eles ficam assim com o da RMV, é tranquilo. É, o ataque sim. Desculpa, que a gente tirou a praca da porta de animal selvagem. Desmantelou toda a pizza. Nossa. Deixa eu ver o que que tem. Nossa. Meu Deus, que entregador. Desculpa de gê. Mãe, é? Caramba, a pizza é de quê? Se a calabresa veio picada, eu queria ela inteira. Ai, como é só, meu Deus. Ai, eu também gosto muito de pizza doce. Eu gosto muito de pizza de banana. Mãe, mãe, mãe. Quede com caldinha. Eu gosto da banana com caldo. Olha pra mim quando eu estiver digitando a senha. É, minha senha é grande. Não quero papel, fica contigo. Olha aqui, vem cá, bota aqui, eu não acabei. Ei, põe cem real pra tu de gorjeta. Porra! Tchau. Vem, eu vou te levar até a porta de casa. Mãe, você tá baruca? Tchau. Cem reais de gorjeta é muito dinheiro, mãe. Eu nunca vi uma nota de cem real. É, cara, que se é cem real eu te ver, ela sai correndo, porra. Ah, tá. Mãe, agora chega, pediu comida, vamos guardar esse cartão que a senhora já tá extrapolando. Eu nunca extrapolei com dinheiro. Eu extrapolei com a quantidade de filho e a merda que eles fazem. Que nunca fizeram nada de bom pra mim. Mãe, quem é o outro menino? Eu vi que eles traziam um negocinho. Nossa, tudo bom? Pode deixar comida em cima da mesa, você em cima de mim. Pode ser enxergar. Mãe, agora chega de comida, né? Não, eu comi de tudo, sabe? Rapaz, eu comi árabe, porque eu adoro kibe. Aí comi também outras coisas, baiano, que eu gosto muito da moqueca. E... Só não comi japonês, porque eu não me dou muito com pauzinho. Agora pode pagar. Mete esse cartão, mete. Mete, vai, vai. Penetra tudo ali. Isso. Põe o número do cartão direitinho, cretino. Põe. Dá um descontinho. Isso. Faz essa entrega com categoria. Pronto. Não quero papel, porque eu não quero papel dentro de casa, tá bom? Agora eu tenho uma gorjetinha pra você, ó. Tá bom? Mas pode pegar aqui que eu coloco na Chewbacca. Não, é porque é uma espécie de pochete, né? Aqui cabe tanta coisa. Meu Deus do céu, achei, ó. Aqui, ó, pra você, tá bom? Muito obrigado. Nada. É, eu acho que... Vai, vai, vai. Para de... Para, para de me olhar assim. Para de... Bordeiro ser beijo, hein? Mas você... Nossa, eu tô olhando assim, eu engravido. Eu acho que eu não sei nem se eu tô engravido. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, vem, eu te levo. Tchau. Eu nem reparei que tava... Tomara que ele processe você. Qualquer coisa é ridículo. Tá, tá. Tá bom. Para de dar em cima dos meus homens. Meu Deus, quebrou. Nossa, ele ficou louco por mim. Eu vi, eu acho que ele é gay. Ele pirou mesmo. Gente, quanta coisa, hein? Calma aí, mãe. Seca roupas. Pra quê? Com esse sol que bate aqui na laje, mãe? E o dia que estiver chovendo? Qual o problema? Você sabe que a minha calcinha vai secar na sombra, vai ficar com cheiro de mofo? Mãe, isso nunca foi um problema pra tudo. Sempre secou atrás da geladeira. Não posso mais. Eu comprei uma geladeira nova. Ela é fós-frenho. Eu não posso mais secar roupas atrás da geladeira. Mãe, você comprou outra geladeira? Meu Deus, mas será que só eu não perdi a cabeça nessa casa? A única que devia ter perdido. Eu não vou falar mais nada, hein, mãe? Eu acho melhor que não fale. Não, não. É porque você tá proferando uma consecutividade de merdas. Traduz, o caravarô. Desça, tem explicação. Você não tá falando com seus amiguinhos, não, hein, Maico? Não, só não comenta com fome. Marraia, marraia. E o meu pagamento aqui? Eu vou ter que confiscar? Tô usando meu cartão, meu. A transação não foi autorizada. O quê? Eu não entendi. A transação não foi autorizada. Reflete! Vale, em slow motion. A transação não foi autorizada. Tu tá debochando de mim? Nossa! Não foi autorizada. Me dá meu cartão. Tá bom, vai. Como é que não foi autorizado? Seu meu limite é alto. Querida, alto o quanto? É. Porque tudo que ela comprou, nem o cartão do Luciano Huck paga, meu bem. Ela tem razão. Ela tem razão. Você estourou o limite do meu cartão. Olha, e se tu não me pagar, eu vou estourar alguém aqui, tá? Parada, dá um tempo. Porque você não estoura nem balão, hein? Marraia, eu tô com problema desde 19 anos. Verdade. Escuta, escuta, mãe. Não, sério, eu tenho medo de unidade muito forte. Aí encosta uma entidade vagabunda gastadora. A mãe também não ajuda. Eu passo o cartão direto. Cara, logo hoje, que a minha moto... Foi, brother? Ia pegar minha mulher, minha pepecotinha. Cadinha, mãe. Nossa, cortou meu coração. Não, mas fica tranquilo também, porque a tua pepecota, aquilo ali, ela tem aditivado. Ele vai até a Teresina correndo sem problema. Ela é meu Arnold Schwarzenegger. Ela é o Exterminador do Futuro. Tiro. Tiro o Exterminador. No olho, o Exterminador... I'll be back. Marco, que filme é esse? Debbie Elijah. Ah, tá claro. Ah, é crescimento. Ó, ó, aqui, ó. Eu não tô interessado em moto quebrada, não, tá? Ah, eu vou confiscar aqui a casa de vocês até vocês pagarem a dívida. Não. Até parece, né? Até parece que um homem frouxo desse vai fazer alguma coisa que dê na minha porra da minha casa. Como é que eu tenho? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Me caguei, me caguei. Meu Deus! Me caguei. Meu Deus! Meu Deus!